E hoje no canal Rick Lima traga um perfume fresco, versátil e que tem semelhança com um perfume importado. O vídeo está começando! Fala galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo e deixe seu like, que ajuda bastante no crescimento e na evolução do canal. E me segue lá no Instagram também galera! HenriqueLima.oficial E o perfume da resenha de hoje é o Quasar Evolution, da casa Oboticário. Ele está classificado como Delcolônia e Família Olfativa Aromático Fugér. Atualmente está vindo nos frascos de 100ml. Esse frasco aqui é de 125ml, a versão anterior. Está escrito com azar em alto relevo. O frasco é cinza, transparente. E em cima é um cartucho embutido, o borrifador aqui em cima, que cumpre muito bem o papel. E agora eu vou passar a pirâmide olfativa. E de saída, tem notas de bergamota, tangerina, notas aquosas, notas verdes e maçã. De coração, sálvia, alecrim, folhas de violeta, osmantos, gerânio e flor de íris. E o fundo de sândalo, âmbar e almíscar. Esse perfume tem a saída cítrica com acorde aquático, com a molécula de calone, com a companhia da bergamota e também a maçã. Depois de alguns minutos, a bergamota ainda está presente, com a nota de sálvia, o alecrim, evidência e o gerânio, que dá um toque ardidinho no fundo do perfume. E o fundo aparece o calor do âmbar, juntamente com o sândalo e o almíscar. Fragrância que é cheia de evolução ao longo da sua vida. Tem um aspecto fresco que cai super bem no clima brasileiro. A saída dessa fragrância remete até o famoso Blu de Chanel, na minha opinião. Mas só a saída, depois cada um segue seu rumo. Se você busca um perfume para trabalho, um passeio no shopping, encontros, para ser sua assinatura, esse daqui é o perfume. Cai super bem o ano todo. Em questão de performance, esse perfume projeta bem durante umas 2 horas e fixa aproximadamente de 7 a 8 horas. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Até o próximo vídeo galera, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho